Pega na faca Fora no fundo, fora no fundo Isso aqui, mão mão Pega na faca Pega na faca Pega na faca Tem uma janela em R cana Eu vi Vou jogar minha Vou jogar minha Leveu Cara, ele não tomou nem um hit Eu estava na cara dentro no cumbi ele Tomou que eu ouvi Vou jogar minha Não, pra mim ele só gendeu, mas não deu o hitmark aqui na tela. Tá, vamos com mais cara aqui, velho. Ficou com uma bomba. Espera. O cara tá no bomba aqui já. Olha! Que isso, velho? Meu, o cara tancou um tiro. Tomou um tiro de... Essa magna aqui e não morreu. O regen tá... Aí, pô. Tem a filha do meu lado. Você tá no buraco. Cara, entrando no preparo, o cara me mata ainda. Nossa, as armas de... Filha da... Caralho, eu tava gravando isso. Perdemos a rodada. Você é burro, cara. Que loucura. O que é isso, velho? Bomba adquirida. É... Tem uma luva. Não viu o cara na banda. Uma luva o quê? Que sobe sozinho? Aham. É sério? É, mas tava dando no log e ganha só. Sobe sozinho no... No pé. Caralho, velho. Olha, viu? Boa. Nossa aberta. Bomba plantada. Plantar profundo. Tem alguém na janela? Pulou, pulou. Tá vendo que ele morreu? Equipe inimiga eliminada. E buraco. Rodada bem sucedida. Não vai rolar. Plantar bomba. Fazendo a 2. Negativo. Início da rodada. Lançando granada. Bomba adquirida. Merda, hein? Vem rola, vem rola. Lançando granada. Vem rola. Tencemando a entrada. Vai, vai, vai. Vamos lá, vamos lá. É aqui no fundo. Lançando granada. Bomba plantada. Lançando granada. Lançando granada. Lançando granada. Lançando granada. . 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 É, tá bom, tem que virar dois. Não, eles não tem. Boa. Apagado. Também tô. Ah, são dois. 4x2, easy. Boa. Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. O cara deu cruzado comigo aqui certinho. Já ouvi. Snap deu pé um em rumo. Início da rodada. Bomba adquirida. O cara voando do lado pra ele spawn na janela muito rápido, velho. Como ele fica mostrando? Deixa ele... Bomba plantada. Vamos ver. Bomba plantada. Vamos ver. Vamos ver. Camba plantada. Bases cor. Broadada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Tá tranquilo aí. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Tem um rush não aqui Tem um com essa bota aqui atrás Peguei um... Tem dois e meio Lançando a granada Granada Ah, como que é essa bola? Deitado na feira Peguei Vencemos a rodada, equipe inimiga eliminada Descendo os locais de salvação da bomba Vou bater um rush, deixa um Início da rodada Vou pegar Vou pegar Granada Ninguém Lá por cima Não é dois já Cuidado por cima Vamos ver esse cara aí Também não Vou abrir Almoçar Tá no bomb Vamos botar ali Peguei a faca Fora no fundo Fora no fundo Cadê o café Que café Que café Tchau 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 Tchau